Obrigado pelo teu amor! Nada vai me separar do teu amor, Jesus! Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Pois teu amor não falha Mesmo sem vencer Tua graça se derrama sobre mim Pois teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Pois teu amor não falha Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Mas teu amor não falha Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer 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 Eu não tenho o que temer E eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Sim, Jesus Sei que o teu amor não falha Sim, Jesus Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem Diga isso ao Senhor Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Obrigado Jesus Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Sim, sim Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem E nunca falhar E nunca falhará E nunca falhará Teu amor não falha Levante as suas mãos ao Senhor E diga mais uma vez Se tu és Se tu és o mesmo pra sempre E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Estou fundamentado em teu amor, Jesus Pois tu és Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei Porque eu sei que me amas Sim E o teu amor não falha E o teu amor não falha E tu és o mesmo pra sempre E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não falha Jesus